Você ouve agora, Palavra do Coração Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Acolho você em nome de Jesus, suplicando que pela presença de Cristo na Santíssima Eucaristia, você seja uma pessoa abençoada. Toda quinta-feira nós lembramos a presença real de Jesus, nos convidando para adorá-lo. Por isso que é tão comum falar da quinta-feira de adoração, porque foi o dia que Nosso Senhor instituiu a Eucaristia. Lembra? A Santa Ceia, a Última Ceia, o dia que Nosso Senhor inventou a missa, inventou a Eucaristia e o sacerdócio, foi numa quinta-feira. Por isso, toda quinta-feira podemos ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento para adorá-lo. Deus está esperando por você hoje, viu? É. Dá um jeitinho de passar na igreja. Padre, estamos em pandemia, tem que tomar cuidado. É verdade. Mas tem tanta gente que sai para ir ao banco, ir à farmácia, para ir ao mercado. Não tem medo de ir ao mercado, mas tem medo de ir na igreja. Estranho, não é? Não permita que essa tentação roube Jesus do seu coração. Essa quinta-feira, 17 de setembro, Jesus espera por você. Tá bom? E vamos continuar as reflexões deste mês de setembro, mês da Bíblia. Hoje quero falar com você sobre uma das histórias mais lindas da Sagrada Escritura. Vamos contar a história de Abraão, o sacrifício de Abraão. Segundo a Sagrada Escritura, Abraão foi o nosso primeiro patriarca. Ele recebeu a promessa de Deus. O Senhor Deus disse para Abraão que iria abençoar todos os povos por meio dele. Ele foi o antepassado de todo o povo judeu, inclusive de Jesus, o Salvador do mundo. Todos os que têm fé em Jesus Cristo são considerados descendentes de Abraão. Tá lá em Romanos 4,16. São Paulo que afirma isso. O nome Abraão significa pai de uma multidão. Pai exaltado. Lembre-se que o nome Abraão é a alteração do nome de Abrão. Abraão antes chamava-se Abraão, que significa pai das alturas. Mas quando ele recebe a promessa de Deus que seria pai de uma multidão, pai de muitos filhos, mais numerosos que as estrelas do céu, Deus muda o nome de Abraão. Na Bíblia é assim. Toda vez que uma pessoa recebe uma missão, o nome é mudado, como aconteceu com Pedro. Era Simão, tornou-se Pedro. Vários personagens da Bíblia têm o seu nome mudado devido à sua missão. São Paulo, que antes chamava-se Saulo, e depois da conversão recebe o nome de Paulo. O mesmo acontece com Abraão. Eu me lembro sempre da história de Abraão, porque quando o Senhor promete a ele uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu, eu me recordo de quando eu me preparava para ser ordenado diácono e fiz o retiro canônico, o retiro para a ordenação, em Jerusalém. Eu fiquei na colina do Monte das Oliveiras. Fiz meu retiro de sete dias ali. E toda noite eu ficava no meio ali daquela planície, olhando o céu da Terra Santa. Quantas estrelas! Quantas estrelas! E eu sempre me lembrava daquela promessa de Deus a Abraão. Abraão, vou dar a você uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu. Abraão era um homem idoso quando Deus o chamou. Ele tinha 75 anos. Deus disse para ele, sai da tua terra e vai para onde eu te indicar. Veja a fé de Abraão. Saiu da terra sem saber para onde ia, porque o Senhor ia mostrar durante o caminho. E movido pela promessa de uma grande posteridade. Muitos filhos. Mas, para nascer esses filhos deu trabalho, viu? Isso porque Abraão tinha 86 anos quando nasceu seu primeiro filho, Ismael. Quando nasce Isaac, o segundo filho, Abraão tinha 100 anos. Padre, onde é que está isso? Leia no livro de Gênesis, no capítulo 12, a história de Abraão. Sem dúvida, Abraão viveu uma história de fé. Experimentou o agir de Deus na sua vida. E dá para perceber que, tendo filho numa idade tão avançada, Mesmo depois do Senhor ter feito a promessa de uma posteridade numerosa, Durante muito tempo Abraão sofreu. Triste. Porque não tinha filho. Era casado com Sara. Eram idosos. Deus promete grande descendência. E durante muitos momentos, Abraão se viu angustiado. E assim acontece que Abraão toma a escrava de Sara. O nome dessa mulher é Agar. E com ela tem o filho chamado Ismael. Os descendentes de Ismael, portanto é um filho fora da união com Sara. Os descendentes de Ismael se tornaram um grande povo, Mas não eram herdeiros da promessa de Deus. E aí Deus voltou a prometer a Abraão que ele teria um filho. Mas com Sara. E fez uma aliança. Prometeu a Abraão. Abraão acreditou. Dedicou sua vida a Deus. Então, como eu falei, quando tinha 100 anos, nasceu Isaac, seu filho. E aqui entra essa história bonita que está no capítulo 22 de Gênesis. Quando Deus pede uma prova da fé a Abraão, Pede que sacrifique o seu único filho, Isaac. E Abraão, sem comunicar Sara, sai de manhã, Leva seu filho até o monte do sacrifício, o monte Moriá. Durante a subida, Isaac pergunta, Papai, onde está o cordeiro? Para fazermos o sacrifício? Aqui tem a madeira, a lenha, aqui tem o punhal, a corda. Mas onde está o cordeiro que vamos matar para colocar sobre o altar em sacrifício? A resposta de Abraão, Meu filho, Deus proverá. Olha só a dor no coração de Abraão, que não podia contar para Isaac. A cena é terrível de imaginar. Quando chegam ao alto do monte, Abraão começa a amarrar as mãozinhas, os pés de Isaac, seu filhinho. Isaac sabe que se a ovelha que será oferecida espernear ou gritar, faz com que o sacrifício seja inválido. Por isso que fala que Jesus é o cordeiro manso. Porque se o cordeiro relutar, ele não pode ser sacrificado. Isaac, então, sabendo dessa lei, fica quietinho, em silêncio. Abraão vai amarrando o seu filhinho, preparando para sacrificá-lo. Coloca sobre o altar de pedras, Toma na mão o punhal, tremendo de dor, os olhos rasos d'água. Abraão quer cumprir aquilo que Deus pediu. Ergue a mão para matar, sacrificar Isaac. Quando de repente a voz do Senhor se faz ouvir por meio do anjo, não faça isso, Abraão. Não mate o seu filho. E aparece ali um cordeiro e acontece o sacrifício. Essa história é uma história maravilhosa porque vai lembrar o que aconteceu lá no Monte Calvário. Deus, dessa vez, sacrificou o seu próprio filho, Jesus, para nos salvar. Aquilo que Deus não permitiu acontecer com Abraão, fez acontecer consigo mesmo. mas Jesus está vivo, ressuscitado e nos ajuda hoje a viver a nossa fé como Abraão viveu. Vamos orar. Querido Deus e Pai, Tu que és Senhor de Abraão, de Isaac, de Jacó, Tu que és nosso Deus. Em nome de Jesus, teu Filho e nosso Senhor, pelas mãos puríssimas de Nossa Senhora, obrigado pela Tua Palavra que sustenta a nossa vida e nos ajuda a enfrentar as dificuldades. Obrigado pelo exemplo de Abraão, nosso primeiro patriarca, um homem fervoroso, um homem fiel. Dá-nos, Senhor, essas virtudes de confiarmos sempre na Sua divina providência. Que assim seja, que assim aconteça, que assim se realize em nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração e do Espírito Santo.